No começo do programa aprendemos ao vivo o racapeta, um prato clássico da culinária alemã, está presente no cardápio da Rota da Gastronomia Alemã. Um movimento turístico idealizado pela Secretaria de Turismo e Lazer do município, junto com o Parque Vila Germânica e parceiros. Para a gente saber mais sobre a proposta da Rota, eu recebo hoje o secretário de Turismo e Lazer, presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Groel. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vanessa. Marcelo, uma coisa que me chamou muito a atenção, que no lançamento da Rota da Gastronomia se falava muito em movimento. Vocês percebiam a necessidade de ter um projeto como esse para atrair o turista de uma forma diferente? Não, não tenho dúvida. Eu acho que, primeiro, uma cidade como Blumenau, com essa riquíssima gastronomia, nós não temos uma rota gastronômica para chamar de nossa. Eu acho que esse foi um movimento que era necessário, até porque as próprias operadoras de turismo do Brasil inteiro nos pediam referências em termos de gastronomia. E chegou o momento, era o momento oportuno para que a gente pudesse lançar e colocar essa rota, não apenas lançar, colocar essa rota funcionando normalmente. É o início, foi um projeto piloto com sete restaurantes, que agora vários outros vão se agregar nesse projeto, para que a gente efetivamente tenha essa rota como mais um produto de destino do turismo de Blumenau. Você comentou que foi um projeto, está sendo um projeto piloto, um tempo de pesquisa, dois anos, para vocês chegarem nesse resultado, e uma preocupação muito grande com a valorização da cultura. Foi um trabalho exaustivo, longo, feito por uma grande equipe. Isso não foi apenas, então, somente escolher restaurantes que fazem determinado prato. Isso tem um viés histórico. Nós buscamos referências na Alemanha, nas 16 regiões da Alemanha, que compõem a Alemanha em termos geográficos. Buscamos essas referências, trouxemos o Senac junto, trouxemos os restaurantes, para que não fosse uma rota vazia, sem contexto histórico. Eu acho que isso é importante, aqueles que vão nesses restaurantes, que procuram esses pratos, entenderem que tem um contexto histórico por trás disso, e esse é o grande sentido dessa rota, mostrar a nossa gastronomia do ponto de vista histórico. A gente está até acompanhando algumas imagens do material que faz a divulgação da rota da gastronomia alemã, e realmente é um material que traz também a história dos imigrantes e da diversidade. Eles vieram de locais diferentes, então a culinária também é diferente, né? Totalmente diferente. Bom, nós tivemos, por aqui passaram, de todas as regiões da Alemanha, né? Então, todas têm uma referência. E esses pratos são uma fotografia dessas referências. Foram estudos feitos, inclusive na Alemanha, com alemães, para que a gente pudesse chegar nesse resultado. Logicamente que é o início de um processo de rota. Nós temos que agregar outros parceiros, outros restaurantes que estão vindo. Lógico que isso também passa por um grande treinamento. Esses restaurantes foram treinados. Enfim, eu acho que o resultado foi bastante positivo. E a gente tem esse, poder entregar esse evento turístico, vamos dizer assim, também para aqueles que vêm a Blumenau, e também para o Blumenauense. Claro, o morador também quer uma coisa diferente, um lazer, né? Principalmente voltado à gastronomia, né? Valência, nós temos muita dificuldade em Blumenau, quando a gente era abordado por turistas na rua, sobre gastronomia alemã. Onde é que tem um restaurante? E geralmente se colocava, bom, vai lá na Vila Germânica que se resolve o problema. Que você encontra tudo. Mas não, eu acho que nós temos vários restaurantes, o Moinho aqui presente é um deles. São vários, são mais seis hoje presentes. E a Vila Germânica, claro, tem um papel grande nisso. Em função da própria Outtoberfest, vamos lembrar que a Outtoberfest serve quase 600 mil pratos de gastronomia alemã. Então tem um papel e essa rota gastronômica vem ajudar no desenvolvimento da gastronomia aqui em Blumenau. Então vamos lá, são sete restaurantes participantes, então por enquanto sete pratos. A gente tem batata recheada, aizba, chinitzo, sanduíche de chinitzo, racapeta que temos aqui, gimmies e schweinschack. É isso que eu falo? Mas eu só quero lembrar, quando a gente fala em sete restaurantes e sete pratos, são pratos de referência de cada restaurante. Mas tem muito mais gastronomia envolvida nisso, vários outros pratos, é que esses serviram de referência nesse projeto inicial, mas qualquer restaurante desses que fazem parte da rota gastronômica vão ter uma enormidade de outros pratos para poder. Tem um cardápio muito mais amplo. Inclusive você comentava que o Senac, então, estava junto no projeto, orientou esses restaurantes para que a experiência do turista seja completa. Não só os pratos, mas a forma como ele é recebido, a forma que ele pode harmonizar, por exemplo, esse prato com bebidas, inclusive nós somos a capital nacional da cerveja. Foi uma experiência de 360. Eu acho que todos foram, através do Raico, que hoje não está mais aqui, está em Florianópolis, mas o Senac fez esse trabalho de treinamento para que a gente, não só nos pratos, porque a gente sabe que esses restaurantes têm uma expertise muito grande, mas na forma de apresentação. Hoje, cada restaurante desse está identificado com uma placa da rota gastronômica de Blumenau. E o resultado foi muito satisfatório, muito bom. Eu acho que a gente tem acompanhado, e a gente tem, várias pessoas têm buscado esses pratos nos restaurantes. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é um grande, será mais um atrativo turístico, já para essa Otoberfest, que sai um pouquinho do Parque Vila Germânica na gastronomia durante outubro, e vai para cada um desses restaurantes espalhados por Blumenau. Certamente. No início do mês, também de maio, teve inauguração da Casa do Turismo. Também vem complementar essa experiência do turista, para que o visitante tenha mais recursos, mais acesso ao lazer aqui? Vanessa, a gente tem trabalhado muito para desenvolver o turismo aqui na nossa cidade. Vamos lembrar que nós tínhamos, claro, eu sempre digo, nós temos a Otoberfest, que é um grande cartão postal da cidade, mas era necessário mais do que isso. Era necessário experiências do turista o ano inteiro em Blumenau. A Casa do Turista vem se somar a isso, até porque ela é uma casa que vem para ser o grande casa de debate dos assuntos do turismo, mas junto com isso também o Museu dos Clubes de Cassetiro, com uma referência alemã, ao lado, sendo de atendimento ao turista. Vejam, o grande portal de entrada, aqueles que não conhecem, ali onde é o SESI, será o grande portal de entrada da cidade, quando a rua Itajaí, que era apenas uma rua de passagem, de Gaspar para o centro da cidade, virou um grande complexo turístico. Vamos lembrar, a Casa do Turista, o centro de atendimento ao turista, a Ponte dos Arcos agora vai ficar lindíssima, com um grande cartão postal da cidade. A Tex, ali, a Macuca já está ali na Ponte dos Arcos, do outro lado da Ponte dos Arcos. O Museu Fritz Miller sendo concluído. O visitante já é recebido de um jeito diferente, né? E é uma entrada da cidade, uma entrada como a cidade merecia. Então, eu acho que a Casa do Turista vem se somar a tantos outros pontos, como a Praça da Estação do lado da Prefeitura, a Praça Doutor Blumenau, enfim, são vários outros pontos que vão fazer com que o turista possa vir a Blumenau, curtir Blumenau e permanecer mais tempo aqui. Maravilha! Marcelo, já estou aqui com o racapeta prontinho. Vou mostrar aqui para o pessoal na câmera aberta. O que vocês acham? Podemos mostrar? Olha como está bonito. Racapeta montado com batatinha no pãozinho. Ficou pronto, então, a receita que fizemos ao vivo aqui. Um dos pratos da Rota da Gastronomia Alemã. É um dos seus favoritos? É o meu favorito. E me perdoe os outros seis restaurantes, né? Mas, assim, não tenha dúvida que o racapeta é um dos meus pratos favoritos, né? Eu, quando vi isso na Rota, eu já fiquei bastante contente. É brincadeira. A gente, eu prevoi todos os pratos, mas a racapeta realmente é um dos meus... Eu conheço o Blumenauense que come a semana toda. Toda semana, pelo menos, come uma vez, racapeta. Mas eu sou um deles. Eu sou um deles aí. Eu gosto realmente. É um prato muito típico. E é muito legal. Eu acho que é um prato que todo mundo... É claro, cada um com seus gostos, né? Mas é um prato fantástico e vem se somar muito aí nesse projeto da gastronomia. Marcelo, obrigada pela presença aqui no Vermais, explicando aí sobre a Rota da Gastronomia Alemã. Como a gente falou, são sete restaurantes participantes. Não tem data pra encerrar. Pelo contrário, visitante é sempre bem-vindo, né? Vai poder participar e ter a experiência da Rota. Pra encerrar, já que não é todo dia, vou te fazer então esse... Meu Deus, até se ninguém tem alguma coisa aqui, né? Você, prova um racapeta pra gente. Mas eu não tenho dúvida. Obrigado. Parabéns pelo prato mesmo. Certamente tá muito, muito gostoso. Eu vou fazer o seguinte, vou te acompanhar e vou te contar um segredo. Eu vim pra Blumenau em 2011 e via todo mundo comendo racapeta, mas era uma coisa que eu não tinha ainda tido afinidade. Eu acho que era um preconceito mesmo. E aí, acabei provando racapeta, se não me engano, há uns três anos e aí acabei gostando. É maravilhoso. Então, eu vou provar.